Música Eliminamos nosso primeiro inimigo O inimigo tomou o controle da batalha, tomem os objetivos dele O objetivo é nosso agora. O objetivo, Charlie, é nosso. Tunamos o objetivo, Fox. O objetivo, Doc, agora é nosso, soldados. O objetivo, Doc, agora é nosso. O objetivo, Doc. 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 Perdemos o Objetivo B, aqui a soldados. Deve facilitar o maldito Objetivo! Deve deu? Deve são um bom! Um, de quatro. Um... Um... O que é isso? 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 O que é isso?